Olá, queridos amigos da Rede Vida, o Perfume da Rosa Azul hoje reflete sobre a res divina. Para o filósofo racionalista Descartes, o universo é constituído de dois elementos fundamentais. Res cogitans, que é o espírito, a substância pensante, imperfeita, finita e dependente, a inteligência. E a rex extensa, que é a matéria, a substância que não pensa, extensa, imperfeita, finita e dependente. E ao falar sobre Deus, diz, descubro em mim próprio, ser finito que sou, a ideia do infinito. Como não posso ser autor dessa ideia, é necessário que o autor seja Deus e que, portanto, ele exista. Desta forma, o filósofo conclui que é a partir da res cogitans, a razão, que se pode propor e demonstrar a existência de Deus. O chamando de rex divina, a substância eterna, perfeita, infinita, que pensa e é independente. Descartes, chega a dizer que o nada não pode produzir coisa alguma. Por isso, Deus existe, embora não consiga compreendê-lo. Já que ele está lendo o finito, posso ao menos entender que é incompreensível. Como afirma o filósofo Guero, eu jamais poderia esgotar o infinito. Possuir dele um conhecimento adequado, completo, de modo a conhecer o infinito como ele é. Descartes concluiu a existência de Deus, dizendo, pelo simples fato, de que existo e de que a ideia de um ser perfeito, ou seja, Deus é em mim, a sua existência está claramente provada. Professor Fernando Tadeu, para a Rede Vida. Juntos para olhar além. Tchau, tchau.